Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso Tu és digno, o meu louvor Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te Para sempre, te amarei Estou cantando, louvando ao Rei Estou santo, te amando e dando minha vida, meu sonho Vou cantando, louvando ao Rei Estou santo, te amando e dando minha vida, meu sonho Príncipe da paz, me verei pra que eu louco Tu és santo, tu és santo, poderoso Tu és digno, o meu louvor Vou seguir-te, vou ouvir-te Vou ouvir-te, vou ouvir-te Para sempre, para sempre Estou cantando, louvando ao Rei Estou santo, te amando e dando minha vida, meu sonho Estou cantando, louvando ao Rei Estou santo, te amando, meu sonho Estou santo, te amando e dando minha vida, meu sonho Príncipe da paz Estou santo, te amando e dando minha vida, meu sonho Príncipe da paz Príncipe da paz E verei pra que eu louco Príncipe da paz E verei pra que eu louco E verei pra que eu louco Oh, 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 oh Oh, 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 oh